Na moral, acho que se não der pra passar aqui a gente volta meio. Até esquerda coisa. Deadshot. 3-0. Volta, volta. Ah, vamo voltar. Pegando o chato, deu os 3 na ar. Deu os 3 na ar. Atravessando. Vou ficar meio aqui. Ele afasta as ar, velho. O que eu tenho? Você, velho. Abre aqui. Caralho. Caiu o meia. Nossa, não te ajuda agora. Boa, boa. A gente tá dentro do bomb, tá atrás de mim aqui. Concursão! Tô indo por cima aqui. Tava segurar tempo aí, eu tô bem. Testa um inimigo. Só tenta direitinho aqui, o que você fez? Vou disputar. Tremor! Tô indo pra lá. Tô indo pra lá. Teste bomba, tem. Lá vai, clarão! Ai. Limpando! Mais alguém. Mais pra esquerda. Passou. Pra esquerda. Ah, voltou. Cara, tá todo mundo aí. Vem na back side, vou pegar minha guarda. Cegando! Recarregando! Vem aqui, ó. Vem aqui. Tougue! Ah, não. Calma, melhor isso. Vai de plantada! É com a mira do Brasil todo. Ah, não para de zicar essa porra! Tô revelando a arma. Arruma aqui! Para de zicar essa porra, mano. Não é justável, galera. Você acha que é mais fácil eu falar a porra do comando, seu desgraçado? Só puxou o saco. A renda pode estar avançado aqui, Solvão. Pode. Inimigo do meio. Te peguei. Boa, pegou um do meio. Tem MF atindo em mim e mais um veio somar meio. Eu tenho spot drone aqui ainda. Mas volta nessa... Eu acho. Volta aí, eu vou fazer barulho B então. Não, pera aí. Fazer barulho aqui. Viper aqui. Inimigo. Reina aqui. Dois aqui. Três aqui, guys. Três B, mano. Tá, eu vou acelerar aqui. Deve ter alguém avançado, mano. Vai jogando lá então eu vou... Lá vai, Clarão! Só fazer barulho. Ah, mas no time, meu Deus. Passa que não tem ninguém, viado. Vou ser na contra do bom pra você. Vai lá. Tô na aí. Concussão! Tá, vou jogar pra trás. Tem choque? Tem bombinha? Tem... Tem dois choques, velho. Ah, dá pra ganhar no tempo, mano. Tendo. 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 Tem ali. Tem mais um aí. Botou o Inga! Vou quebrar a nossa cor. Vou quebrar a nossa cor. Quebrei o Ingas, mas... Tendo. Puxa a arma, valeu. Cremou! Mano, é muito bom esse domínio. Bora, bora, matou a 10B. Vou vazar aqui. Primeira reina. Vou morrer pra ela. Cara, vai tomar no cu, cara. A sua chave falou que rolava o playoff se pá, passando play-in. É, isso mesmo. Esqueci dessa parte aí. Onde é só pra tu, porque eu tô é puta. O que aconteceu, monstro? Opa. No fim, fala que... Ah, boa sorte. Passou ao meio. Passou em baixo. Tá do meio. Mano, drona aí, tava alguém e outra, vou ensinar o cara pra você. Esse lanche é. Paralcla inspirou. Aí você vai que falara bomen. Essa daí eu fktu do b温, isso? Corrução! Vaillie, monstro assoluta! Vai comer, quaаемa! Codado do cosmo. Eu vou plantar e, ah, não vou ter ulti. Tem um play to CT ali. vai cantada lá vai carão limpando é isso que porra é isso do lado deles tinha um socão na frente deles piado bizarro o melhor o nada é plus o olho amarelo ae ae lá vai fumar o portador morreu vai no chão peguei a spike em cima em cima eu vou esperar o que tá clover calma, deixa eu falar, calma, deixa eu falar você vai esbocar aqui e você vai voltar a transbombe o Sova em 5 segundos, calma 2, 3 1, 2, 3 2, 3 3, 2, 3 2, 2, 3 3, 2, 3 3, 2, 3, 2, 3 Trouxe o B, chouxe o B, chouxe o B. Bem ali. Trouxe fora do B. Voltei do meio, tá? Nosso, o portador morreu. Spike no chão, B. Coloca o C. Foi dada a largada. Prisão, mano. O cara tá escuro. Reina tá segurando a Spike lá. Último jogador vivo. Dois. Quem? Era a Jett e a Reina. Três no chão. Sai do meu caminho. Localizado. Tunei. Concussão! Quebrou esporte. Isso vai dar geladinho. Inimigo do ar. Eu vou dronar aqui, velho. Dronar. Ativando o drone. Vou dronar o meu bar. Tá como eu vou pegar o arp? Inimigo sinalizado. Vai ser massa. Ou eu vou pegar o arp? Cegando! Eu vou tacar. Eu vou tacar. Minha ult tá pronta. Ultei. Somos nossa! Tá dentro desse smoke, eu acho. Tá dentro da smoke e eu atingi o seu lado, viado. Nossa, esse smoke ajudou muito eles. Tempo do... Quem tá aqui? Aqui o Joy. E a Reina costa. Ai, valeu. Valeu. Aí, manda um salve pro YouTube, galera. Tá ligado aquele shater de ontem, Junior? Tô ligado. Tomou ban, né? Tomou ban, safada. Minha F picou. Tá amarela. Pode estar. Ah, não fizeram nada, véi. Tem pro bomb? Tô revelando a área. Mano, eles vão como aqui, Clovis? Eles vão como aqui? Nada amarelo, velho. Nada amarelo? Ah, então. Nada, nada. Tem pro bomb só. Se quiser caber aqui. Cala aqui. Qual é o Spar? Tem um or bem, né, guys? Pode passar amarelo agora, tá? Lá vai, Clarão! Tem o or bem. Tomina a bomb, eu vou estonar. Vai lá, Deка. Atravessando. Tremou. Oiêêêê, monstro assolta! Nossa senhora,ань. Comer dóndeio, mano. Nossa comorировou? Coneco de neve, um bomb, mano. Ah, viado, eu vou ter que perder... Vai por lá, vai por lá. Tá, não. Será? Será que dá? Cadê que já é, mano? Tem cauda dela. Tem cauda dela. Vamos jogar aí? Vou ter que bangar aqui. Joga aqui mesmo. Morreu. Mas já estava CT. Estava expocado CT. Eu tenho 1. Eu tenho stun, tu vai fazer alguma play. Ah, tem que plantar, velho. 10 segundos. Restam 10 segundos. Concussão! Mantei. Vai ter um MF, tá? Vai ter um em cima da gente. Caiu um do meu lado aqui. Vou abrir MF. Último jogador vivo. Valeu. Tava difícil. É, ele tinha linkado o Twitter na Twitch. O mergulho é assim, mano. Vai se fuder, velho. Tem dois potinhos, tem cuidado. Dois para a esquerda. Dois para a esquerda. Tô na esquerda. Tela, tela, tela. Mais dois, eu acho. Tinha um tava ali dela, mas se passou. Esse é o meu mundo. Dois aqui. Dois aqui. Cegando! Oitenta da gente. Oitenta da gente. Cara, pulei sem querer. Já de CT. Passou dele. Voltei! Parece que é o chão. Ajuda aqui. Desligou. Ah, calma. Isso é arma. Tá de repulo? Não, tô com death other. É que quando eu vou puxar a bang, eu scrollo o mouse. Tá ali também. A minha bind de puxar a bang é scroll pra baixo. Ah, valeu, velho. Aqui assim, ó. Vou puxar a bang, ó. Eu sem querer. Mano, gasta só spots ou drone pra limpar aqui. Guarda o seu stomp MF, mano. Vou dar TP lá. Tá. Decolar. Pega o arco aqui já. Domina o amarelo? Bamba. Spota o amarelo lá. Lá vai, clarão! Pera outro, pera outro. Acabou na outra, vocês vão acabar. Quero reporço! Mas... Mano, a gente engola esse cara. A gente engola esse cara. Não é? Vamos pro chão! Bora de soltar. Eu vou popar e passar. Limpando! Peguei dois! Tá bom. Vai lá na frente, vamos pro chão. Tô aqui. Tô aqui. Tô aqui. Tô aqui. Tem que ter um pro break de neve aí. Peguei uma base aí. Pesta é um ínimo. Foi dada! Foi dada! Ativando o drone. Ele vai ficar amarelo. Bota a mira aí. Minha ult tá pronta! E o amarelo? Revelando o arco. Tem amarelo. Vou ensinar, calma. Peguei amarelo. E vou lutar a bomba. Voltei bomba. Tudo certo. Tudo certo. Explodindo! Carga. Três. Um. 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 inging. Um. Ah. Um. Um. Uh. Um. Eu tô com vida de cheater, véi! Acontece todo dia, na verdade, né? Que geralmente acontece uma vez a cada quatro partidas e não quatro vezes na mesma partida, né? Porra, que absurdo, viado. Sério, mano. Mano, eu tô arrumando, eu vou ver se não é isso, tá vendo? Tô sério. Tem isso, sabe? Tem isso. Gastão no inimigo. Isso. Sai que no chão, B. Magistral. Arma, é sequinha. O cara do time dele caiu dois assim, véi. Ah, não, eu vou tentar dar uma avançadinha aqui, véi. CONCUSSÃO! Tão dois aqui, tem uma ganha. Voltei. Ah, amor, então... Tá uma Viper no meio. Lá vai, caralho! Cuidado meio aí, que a gente não tem um novo esquema. Último jogador vivo. Agora, um V5, mano. Spike plantada. É, não deu. Valeu, valeu. Nunca dá um cover da montanha pra ele, só sobre. Nossa, eu caí do bagulho. Pior que tem muitos problemas. Vai ser B, senão já é direito. Vai dar uma massinha. Passou já o dash. Sem espiar. Bem ali. Cuidado meio, guys. Alarmão boa, eliminado. Boa aqui, já. Bem ali. Vantana. Chegando. Explodindo! Explodindo! Tem, tem storm? Tenho. Amarelo, amarelicita. Calma aí, calma aí. Amarelo. Questão em quem? Amarelo? Cê é o doido acho. O resto é um inimigo. Chegando! Ah, tem outro. Tá lá também. Abre, abre. Tem spot. Spot, spot. Revelando a área. Fora. Boa. Ah, cê não peneia ser bonito, cara. Cês tão nosus, 10. Tudo avançado aqui ou eu paro de... Lá vai, calizando. Arvo. Estão aqui. Tem, acho que o 5 tá aqui. Só não vi a Viper, né? É, eu também acho, mano. Os outros 4 tão aqui. Vou voltar geral aí. Tem geral. Ah, eu tomei. Merda. Inimigo morto. Mano, também me lotava aqui. Tá falando ali, ali. Metiu louco. Tem mais um aqui. Spike no chão. Ah, não vi a Viper ainda, viu? Tá aí, tá aí. A Viper que me matou. Tá aí? Ó, o rei né, bangou lá atrás. Tá com medo de ter costas. Por embaixo. Quatro. Algo nesse nível. Eu estou aqui já. Reto aqui. Estonei. Tremor. Limpando. Passou um cozinho aí, mano. Limpando. Passou por baixo. Peguei uma cozinha. Spike no chão. Red shot. Regressão 1. Cegando. Lá vai, Clarão. Magistro. Pode chegar. Matei 30. Valeu. Mais. Que saudade que eu tava desse friozinho. Que delícia. E aí